Assinem. Não assinamos nada. E não diremos nada até estarmos representados por um advogado designado para a defesa. Capitão Betty. Crawford. Por favor, eu posso ver a confissão que eles assinaram? Bom, eles recusam a assinar a confissão. É mesmo. Bem, deixe-me sozinho com eles. Não posso fazer isso, Capitão Betty. É que eu prometi aos caras que nunca mais eu faria isso. Você sabe, por causa do que aconteceu. Aquele pobre homem, ele fica lá na cela dele o dia todo só olhando fixamente para o teto, tomando aquela sopa rala pelo canudinho. Ele já era. Ora, Crawford, você está exagerando, benzinho. Não, 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 não. E agora saia daqui antes de dar um pontapé no seu traseiro. Olá. Como é que vai, dona? É assim que eu vou. Eu não acredito que aqueles quatro mil dólares sejam de vocês, e nem naquela bobagem sobre o assassino ser um cara tatuado. Eu vou lhes dizer no que eu acredito. Vocês roubaram e assassinaram P.E.K.A. Hunter. Vocês o tocaiaram e atiraram nele como se ele fosse um cão. As minhas impressões estão na arma porque eu a passei para um de seus policiais. Nós trouxemos o corpo para a polícia. Por que faríamos isso se o tivéssemos matado? E é assim que eu tenho que ver a polícia de tudo. É assim que eu vou mostrar aqui.